Chegamos aqui ao décimo primeiro episódio da primeira temporada de Andal, e particularmente eu gosto da pausa que foi dada aqui. Eu gosto dessa escolha mais contemplativa depois de tanta reflexão pesada, de tantos diálogos intensos, de tanta explosão de cabeça, não só no sentido literal, tá? Tony Gilroy, o showrunner da série, constrói o roteiro dessa primeira temporada com uma habilidade incrível de síntese de tudo aquilo que Star Wars é, mas deixou de ser ao longo de vários lançamentos. A cada três episódios, às vezes quatro, um arco é apresentado, trabalhado e concluído. A impressão é de três temporadas em uma, mas ainda assim, tudo se conversando naturalmente, a costura é muito fina e imperceptível perfeitamente, é escondida, e cada arco prepara para o seguinte, e assim vai repetindo a dose. Eu sinto que nesse episódio, décimo primeiro da primeira temporada, eu cheguei pronto para ver o que vier, seja ação, aventura, seja mais reflexões, se é que isso é possível. Vou falar agora sobre o décimo primeiro episódio da primeira temporada de Andor, sempre avisando aqui, muitos spoilers sobre o episódio, só fique caso tenha assistido, tá? Peço também para que você se inscreva no canal e principalmente deixe um like, deixa um like logo de cara, se você não gostar desse texto, aí no final você tira. Show? Vamos ao que interessa. Começamos com Andor e seu companheiro pendurados em uma parede de pedras, se escondendo do Império. Olha só como é complexo fugir, como é complexo sair das garras desse treco chamado Império. Não basta sofrer tudo que sofreu na jornada, ainda é preciso se esconder, se reestruturar, jamais quem sabe aderir aos seus tão rapidamente. Você, mesmo teoricamente vencendo a realidade na qual se encontrava, ainda tem que ferir as mãos, os pés e a própria identidade. Cassian sequer pode ir tranquilamente para o velório da mãe, que se apresenta aqui como um conflito que virá, teoricamente, juntar todos os núcleos que ficaram pelo caminho dos três arcos propostos até aqui. A curva dramática é vendida a partir de B, o robô da mãe do Cassian. B, ele não entende a realidade que passa pela sua frente, ele acha que ela vai voltar e que ele também vai voltar, como se fosse uma máquina que se recarrega as baterias. Tremenda é a perícia da direção de nos fazer sentir através de um aparelho que nada tem de humanoide. Anunciar a comunicação, coisa que o próprio R2-D2 apresenta com certa complexidade, mas é que é ponto fundamental para o B funcionar como esse gatilho dramático. O segredo está no olhar. O episódio começa um pouco depois, quando sai do Under, no olho do robô, nos convidando a entender ou tentar entender os sentimentos desse bichinho que sequer tem o direito de sentir, de se sentir, melhor dizendo, humano, de sofrer como tal. A todo tempo, o braço tenta levá-lo de seu luto, mas B insiste em ser humano e é impressionante como a gente aceita, como eu pelo menos acreditei e senti tudo que um robô estava sentindo. É como eu vinha falando, Tony Gilroy sintetiza esses Star Wars mesmo nos detalhes da série. Um dos grandes símbolos dos filmes é justamente as personalidades díspares de dois robôs, C-3PO e R2-D2, duas máquinas teoricamente inanimadas. Só que a gente entende que elas têm personalidades e que elas nos guiam por aquela história. De certa forma, seres sem emoção nos guiam, nos conduzem pelas emoções da aventura que Star Wars virá a ser. Chegamos à realidade de Luke com a chegada de R2. O mesmo foi feito em Rogue One, com o K-2SO, a gente sofre junto com aquele personagem. Um robô, mais uma vez falando, um robô. O que me leva a pensar como a essência de Star Wars talvez não esteja em necessariamente sabres de luz e Jedi, mas nesses detalhes de como a história é contada através de coisas quase irrelevantes. Cássia, por sua vez, deixa vazios em diferentes realidades. Deixa vazios na realidade de alguns oficiais do Império que precisam resolver com a ação desse rebelde que assola a paz do governo, mas também deixa vazios lá em Ferrex. Seja com o robôzinho simpático. Seja para com a mãe, que se foi sem poder dar um tchau e receber um tchau ali também. Seja para com os amigos, né? Braço, mais uma vez falando esse nome terrível. Braço. Olha a cama vazia do Cássia como símbolo do que eu tô falando agora, como o símbolo do vazio. Bem como o Bee só pede companhia, porque ele está vivendo também o vazio e, se possível, uma companhia lá na sua casa a fim de não deixá-la mais vazia do que já está. Sem memórias e agora sem até as coisas, né? Uma vez que Marvel foi tirada de lá. A morte em Ferrex surge aqui como um assunto que também é, por sua vez, a expansão do entendimento das diferentes culturas que estão ali pela galáxia. Assim como toda uma vida de dedicação ao trabalho, a morte se faz em uma espécie de tijolo, como se a pessoa fosse eternizada ali na pedra, na terra, no que é fruto da vida daquelas pessoas, ou seja, da força de produzir algo daqueles, deles, das próprias mãos. O fim do turno é acompanhado das badaladas do relógio da cidade. Uma cidade que passa triste pela passagem ali do corpo, né? Do corpo de Marvel. Tão triste quanto Cassian recebe a notícia. Marvel era muito importante na cidade e, por isso, o Império vai utilizar o seu funeral para tentar capturar Cassian. O Império e carne também, vale dizer, né? Afinal, todo o episódio foi conectado a partir da notícia da morte de Marvel. E o mínimo que se deve esperar desse governo nojento é tentar capitalizar, inclusive e sobretudo, em cima da morte. Morte que deveria ser apenas um ritual de passagem, um adeus. E aparentemente, perceba, Marvel sabia disso porque insistiu em não tomar os remédios e, por isso, abreviar sua vida. Esperta do jeito que era, talvez tenha feito na esperança de que Cassian finalmente poderia se juntar aos seus e ser o que ela havia escolhido ser para seu povo, uma rebelde, uma representante da rebeldia. Marva estava vendo Férrix se transformar com a chegada do Império e provavelmente deu a sua vida para tentar fazer a vida de outros um pouco melhor. O assunto volta de outra maneira, esse lance de se doar. No encontro de Sol Guerreira com Lúthain, esse é justamente o tema. Quanto vale a rebelião? Quanto vale a causa? Eu de verdade não sei responder, de verdade. Não sei também o que é pensado na cabeça de quem tem que decidir por 31 vidas. Porém, sei que, se chegou a esse ponto, é porque as dores são maiores ainda. Se Marva chegou ao ponto de abreviar sua própria vida, é porque as dores externas eram maiores. Eu me pergunto, tendo isso em tempo de vista, se das 31 vidas, quantas delas também não escolheriam o destino que Marva escolheu para si, e mesmo que indiretamente, o destino que Lúthain escolheu para a rebelião. Você pode pensar que eu estou exagerando, viajando, fantasiando, querendo limpar a barra, passar pano. Não estou. Mas é porque Rogue One, e Tony Gilroy é roteirista de Rogue One também, é justamente sobre isso. É exatamente um grupo de pessoas aceitando uma missão suicida pela causa. Uma missão suicida para fazer suas vidas valerem contra um império que dia após dia, ação após ação, arranca a vida de tantos outros. Não dá para saber o que fazer antes de ter que fazer. Não dá. Não dá para resolver uma equação sem os parâmetros dessa equação todos postos à mesa, todos colocados às vistas. O pesar na atuação do Stellan Skarsgård é pontual. Tudo que ele fala tem um peso diferente. A voz rouca, diferente do seu outro personagem de vendedor, é o peso da voz de quem tem que decidir por coisas absurdas, mas também decisões que partem de rédeas da vida, das dores dos caminhos escolhidos. A voz rouca é aquela que fala com certa dificuldade, justamente como é a vida de Lúthain ao ter que decidir pela vida de outros e pela sua paz. Isso mostra também como a rebelião, mesmo vitoriosa, sempre vai ser amarga, sempre vai ser dolorosa. A questão é, o que dói mais? Essa é a pergunta que tem que ser feita para entender as decisões e as passadas do eixo de Lúthain, Sol Guerreira e tantos outros. Vale dizer também que essa questão é culpa de Sol Guerreira, que demorou a aceitar a missão ao não confiar em Lúthain, que é teoricamente um dos seus. Lúthain, vale lembrar, ofereceu essa missão a Sol no episódio anterior e disse que iria fazer mesmo sem o apoio dele. Depois que Sol nega participar, Lúthain percebe que pode descartar a missão colocando os 31 em jogo para não perder o seu espião, muito valioso. Imagina fazer um espião agente duplo de novo, né? Muito difícil. Sol até questiona isso, vale a pena por um? Mas aí eu tenho minhas dúvidas se Lúthain teria decidido por isso, se Sol Guerreira estivesse junto. Acho que tem outro assunto acontecendo aí, porque aparentemente a missão, pelo que eu interpreto, já estava perdida sem o Sol Guerreira. Sem o Sol Guerreira dando ali o suporte aéreo necessário. Então, juntando a A mais B, repassa por Sol Guerreira a morte desses 31 rebeldes também. Momofna, por sua vez, está cada vez mais mergulhado em seus problemas. Diferente do que disse na negociação no episódio passado e conforme o Davo adiantou que ela estava mentindo, Momofna está pensando, sim, em prometer a sua filha em casamento. Vel e ela observam a garota aprendendo as tradições de Chandrila, observam mais uma vida que entra na mira do Império mesmo que fazia indiretamente, mas a partir de concessões que uma vida rebelde precisa fazer quando se vai para o campo, quando se vai para a luta, se deixa algumas vidas meio que auléu. Mas mesmo que deixadas, elas representam também a sua própria decisão de, e talvez, de ficar pelo caminho nessa jornada. De morrer. Essa é a frase correta. De morrer. Mas é porque não tem outro caminho, sabe? É isso ou não fazer. Por isso que Davo sabia demais que Momofna ia considerar a proposta caso realmente estivesse falando da verdade sobre a urgência e a importância de conseguir voltar a movimentar dinheiro para os rebeldes. A frase de Davo para Momofna no episódio passado é perfeita, né? Ele fala, essa foi sua primeira mentira na nossa conversa quando ela disse que não vai considerar a questão da filha. Em outras palavras, tudo que ela pediu, tudo que ela falou foi verdade, inclusive sobre colocar sua filha no jogo. Momofna, juntando esse episódio com o episódio passado, está mais dentro do que nunca na rebelião. E o impacto de um mercenas para aqueles que doam as suas vidas já que não tem outras coisas para doar é fundamental nesse processo. Fundamental. Voltemos então ao nosso protagonista. Depois de sair do rochedo, encontram a raça ali e, dada a pressa do seu amigo, eles ficam presos em uma rede. Curioso esse momento que, apesar de simples, não deixa de trazer uma reflexão interessante e confluente com o que já foi dito diversas vezes pela série. O Império é grande e soberbo demais. Ele ignora os pequenos e, por isso, às vezes, fica fácil passar por ele. Eu vou além. O Império fere sem achar que pode ser ferido. Logo, a dupla libera Cassian e o seu amigo justamente ao saber que eles eram presos do sistema. O mesmo sistema que destrói a fauna, a flora e outros mais e que atrapalha a vida de quem vive disso. Eles, aquela dupla. Irrelevante. E é assim também que se faz uma rebelião. A partir dos irrelevantes. Luke era um irrelevante. Mais do que ele, aqueles pequeninos dos Ilks, lá no episódio 6, eram irrelevantes. Eu já explorei a ideia de que rebelião se faz com esperança diversas vezes nessas resenhas. Portanto, eu vou acrescentar. Rebelião se faz a partir dos ditos irrelevantes. Porque, a eles, todas as dores e dissabores de um governo autoritário. De uma ditadura. Quem sofre, no final das contas, são os pequenos. Os irrisorios. E, por isso, eu valorizo mais ainda a decisão da Momofman e do Luthien, que não precisavam passar por isso. Que não precisavam abrir mão dos seus privilégios, como eu falei no episódio passado. Por falar em Luthien, o episódio visita outro aspecto de Star Wars. Guerra nas estrelas, ora só. Guerra nas estrelas. Lutinha de nave. A nave de Luthien é presa por uma nave imperial, pelo menos cinco vezes o seu tamanho. A calma com que ele conduz a situação é impressionante, como se já tivesse passado por aquilo dali. E demonstra que há, ainda mais, a sabermos sobre esse personagem. A direção apresenta novos modelos de dogfight. Os embates nas naves, no ar e etc. E, mais uma vez, como a soberba do Império, o faz tropeçar nos próprios pés. Uma pequena nave. Apenas um homem pilotando. Destrói um sistema de captura. Um sistema teoricamente perfeito. Apenas um homem. Apenas uma nave. Venceu vários Tie Fighters e fugiu. O Império começa a amargar derrotas que parecem banais. Mas que, passo a passo, vão construindo um eixo. Um espinha dorsal de rebeldes entendendo que não há força que não possa ser vencida. Cassian é, teoricamente, só mais um. Até mesmo do ponto de vista política, Momofna é só mais uma senadora. Luthien é só mais um vendedor pilotando uma pequena nave. Bee é só mais um robôzinho. Ferrix é só mais um planeta naquela galáxia extensa, grande. Enfim, a questão aqui, e fica bem claro na jornada do Luthien, é que acender apenas um fósforo pode, tranquilamente, causar um incêndio de proporção irreversível. Por isso, cada vida conta. Inclusive as que se vão. Sobretudo as que se vão. Por isso que Luthien, quando só Guerreira fala 30, sempre soma mais um. São 31 vidas. Porque um fósforo faz toda a diferença. A mesa está muito bem organizada aí para o último episódio. A transição e a liga foi bem feita, né? Agora é só esperar, assistir, se divertir e eu espero te ver semana que vem quando eu for falar sobre o décimo segundo e último episódio da primeira temporada de Andor. Até lá, um forte abraço em vocês. Espero que vocês reflitam sobre várias coisas que são ditas e que foram ditas sobre essa série, que comentem aqui embaixo também. E é isso. Tchau.